E aí galerinha, beleza? É o JRPolt falando, galera. Um abraço aí pra todo mundo, gente. Estamos aí, mais uma da série, postando a plotagem da galera aí, ó. Que bacana, hein? Galera tá tentando fazer as plotagens, gente. Vocês estão aí dando bobeira, hein? Os caras fazem as plotagens top, vendem e ganham dinheiro também. Olha que top aí do nosso amigo aí, nosso inscrito aí, o... Teonas. Abraço, meu irmão. Show de bola essa plotagem aí, galera. Galera, tô pensando em fazer uma plotagem aqui de F1, pra quem gosta aí. Já me pediram aí também. Olha esse golfe aí. Ficou bacana, hein? Ó. Faltou passar no lavador, né, galera? Mas ficou top. Galera que me veio jogando aí, é só fazer igual o pessoal faz aí, cara. Me pede aí, rapaz. JRPolt, grava meu carro aí, pra mostrar no seu canal. Toma aí, galera. Esse canal aqui é de vocês, entendeu? Galera, em breve nós vamos ter um sorteio. Eu vou trazer um vídeo aqui mostrando... Igual eu sempre faço. Mostrando alguns carros que vocês querem que botem no sorteio, entendeu? Nós estamos aí chegando a... Sem inscrito, né, galera? Nós estamos começando aí. Nós estamos bem, hein? Graças a Deus, hein? E a galera tá gostando aí desses vídeos aí, ó. Mostrando os carros. Galera que joga comigo aí sempre pede pra gravar, entendeu, galera? Se demorar um pouquinho, esquenta a cabeça não. Porque minha semana é corrida. Trabalho bastante. Aí chega o final de semana. Eu tento fazer aí as edições aí, pra poder mostrar pra vocês, hein, galera? Bacana, né, galera? Galera, vocês estão gostando do vídeo aí? Dá sugestão aí pra gente melhorar sempre, ó. Isso aí é pra vocês mesmo, entendeu? Se você não tiver um carro plotado aí também e quer mostrar, quer mostrar só... Seu carro... Com a sua GA Box, seu carro... Com seus body kits, vocês falam aí, galera. A gente grava também, entendeu? Olha esse outro Golf aí. Ficou da hora, hein? Galera, show de bola. A ideia é isso aí, meu, galera. Em breve terá mais vídeos aí de tutorial, tá? Vocês fiquem ligados aí, tá bom? Vou trazer outras GA Box aqui também de outros carros aqui, tá? Pra quem tá acompanhando nossos vídeos aí, vê que vez com a gente tenta botar uns vídeos aí bacanas aí pra vocês, galera. Esse vídeo aí é pra vocês. Como é que ficou aí? Ó aquele carro lá, ó. O meu carro lá, ó. Já tem tutorial dele aí no canal, galera. Pra quem não assistiu aí, ó. Qualquer coisa eu deixo aí no comentário, senão vocês dão uma olhada aí no nosso canal, tá? Esse Golf aí ficou bacana, né? Parabéns, meu amigo. Ficou muito top esse carro aí, tá? Tá de parabéns. E esse Golfzão aí? Inscrito pediu pra gravar. Não tem pontagem não, mas eu quero que grave. Beleza, pá. Tá aí. Tá aí na gravação. Galera, abraço aí. Fica com Deus todo mundo aí. Até a próxima, gente. Curte aí. Se inscreva. Compartilhe, galera. Abraço, irmão. Tchau.